Fui comer pão hoje de manhã, não tinha manteiga, não tinha nada pra passar Aproveitei que eu tô aqui na roça, o pé tá lotado de amora Catei aqui, vou fazer uma geleia, vou usar só amora e mais um ingrediente Vão ali pra gente fazer uma geleia pra gente comer com esse pão aqui Duas xícaras de amora, uma xícara de açúcar Esse está ali, a gente pode deixar, não tem problema Um dedinho de água, só pra dar uma liquidificada Vou pegar um liquidificador aqui, duas xícaras de amora aqui dentro Vou jogar o meu açúcar aqui, calaguinho de água Vou levar pra bater isso aqui tudo e vou mostrar pra vocês como que fica Gente, isso aqui não bateu nem por 10 segundos e ficou assim Não pode deixar virar muito líquido pra gente poder sentir o gosto da amora Acendi minha churrasqueira elétrica aqui, o carvãozinho já tá torando Vou colocar uma panela, né? E vou despejar nosso líquido aqui dentro Olha que bonito que ficou gente, ó E eu vou mostrar pra vocês o ponto certo disso aqui ficar pronto Aí gente, ó, começou já a dar uma fervida aqui, ó E a gente vai dando uma misturada pra poder não queimar o fundo, tá bom? Mexendo um pouquinho e deixa Passa um minutinho, mexe e deixa O segredo é deixar ele ficar o mais cremoso possível, tá? Porque aguado não dá pra passar em cima de pão nem de nada Vou mostrar pra você, ó Olha aqui como é que tá Ele já reduziu em 3 vezes o volume que ele tava aqui Olha aqui pra vocês verem que bonito que fica grossinho Pra você saber se ficou bom, ó, você passa aqui no fundo da panela, ó Dá pra ver o fundo, ó lá, tá vendo? Isso é sinal que já tá pronto Vou desligar meu porninho e vou tirar o meu doce daqui, ó Vou esperar dar uma esfriada e vou levar pra um recipiente E vou deixar dar uma gelada Olha aqui, gente Que coisa linda E aqui, ó, não gastamos praticamente nada Aí galera, como vocês podem ver Olha como é que ficou a nossa geleia de amora Fica muito bonita pra você comer com pão, ó Vou passar aqui pra vocês verem Olha a consistência que ela fica, galera, ó Fica bonito demais, ó Vou comer aqui, ó Um pedaço, ó É a mão, eu só vou usar fuso, ó É a mão Deixa eu entregar aqui, ó Gente, ó Muito bom Aprovadíssimo nossa geleia, ó Gastando só amora e açúcar Recomendo fazer Se você não tiver no seu quintal Pega do seu vizinho e faça E aí E aí E aí Obrigado.